Olá pessoal, tudo bem? Além de mais um vídeo de muita chuva em vários municípios do Nordeste, sendo mostrado aqui no canal Desbravando o Sertão, com destaque para as chuvas que aconteceram em Juazeiro da Bahia, com quase 200 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Olha, está metade do muro da Hebraia. É a da curva, essa água de canal não faz isso aqui não, é doido. O Sertão virou mar, menino. O Sertão virou mar, menino, não é? Falta menos, está na metade da calçada, e essa calçada aí é alta, viu? Olha, rapaz. Fazendo mareta que nem viu. O Sertão virou mar, menino. O Sertão virou mar, menino. O Sertão virou mar, menino. Muita água, menino. E, estou vendo de novo? Estou de novo. Estou de novo. Estou de novo. Aí, está um minuto. Raleu. O bacato aqui é quieto, menino. Só passa carro grande. Olha lá, segura aí, olha. Pessoal do grupo, chuvinha grossa agora nesse momento. Que maçapete de auí. Que da hora, olha. Grossa mesmo. Eita, menino. Santana, muita chuva. Suva no canal. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva dia de São José. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. Suva na comunidade carnaval da cidade Assunção do Piauí. já tem outro no nascente preparada aqui, está começando uma chuvinha boa aqui em João de Deus, Petrolina, Pernambuco que vai engrossar, está começando agora daqui a pouco, Toró vai continuar forte boa tarde meus amigos do grupo 3h40 da tarde aqui é a cidade de Vazialegre, como é que está? Chuvinha esse vídeo aqui vai para o meu amigo Lucas, do canal Desbravando o Sertão hoje é 18 de março 2024 segunda-feira 3h41 da tarde chuvinha abençoada graças a Deus boa tarde meus amigos, é chuva em areia está chovendo, chega a estar pingando eita coisa boa é chuva, bastante chuva está o canal aí do nosso amigo Lucas desbravando é isso aí é isso aí cara veja aí nosso amigo Lucas o canal Desbravando o Sertão está começando a chover aqui em Salvador subúrbio ferroviário de Salvador bairro do Rio Sena bairro do Rio Sena subúrbio ferroviário de Salvador começa a chover aqui em Salvador Lucas estamos precisando muito, muito calor Lucas muito calor e o tempo agora está chovendo nesse momento aproximadamente meio dia Lucas chovendo aqui em Salvador Lucas olha a chuvinha agora então Rafael que maravilha nesse exato momento estava deitado e ouvindo começou e ia fora olha a chuva e aí e aí e aí e aí Muito boa tarde gente, boa tarde pessoal, canal Desbravão do Sertão, aqui é Martinho Hoje é dia 18 de março de 2024, tá aqui, chuvinha nesse momento, faltando aí 8 minutos para as 3 horas da tarde Olha que bênção, véspera de São José, né, o santo dos agricultores, né, os agricultores sempre tem essa devoção Já que se choveram na véspera de São José, é um ano bom de colheita de inverno, né, então tá aqui 18 de março, tá ainda essa chuva maravilhosa, aqui pode ser uma chuvinha passageira, mas choviu, né, graças a Deus, gente Chuva boa, maravilhosa, olha só, valeu gente, forte abraço, boa tarde para vocês E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pergulha está aberta, mas está começando a fechar o tempo. Que coisa maravilhosa. Hoje, terça-feira, 19 de março de 2024. Mostrando aqui como é que está cheio todos os açudes aqui na região de Jaguatuara, na Bahia. Fazendo esse vídeo aqui para o canal do nosso amigo Lucas. Você que curte aí, deixe seu like. Canal do nosso amigo Lucas. Todos feios aqui na região, todos os açudes. É só agradecer a Deus agora e fazer a plantação. Graças a Deus, sorriu bastante. Olha ela, meu patrão. Projeto por ACNH2, município de Juazeiro, Bahia. Saúde, Fitmex. Música. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.